Música Essa foi o Mateo que entregou o celular com a mensagem dizendo que segurou na depressão A gente sabe que é uma doença muito difícil, que é um negócio muito difícil de se passar É por isso que eu desci aqui, pra abraçar É isso aí meu papão, você é foda Fenômeno, fenômeno Fenômeno, fenômeno, fenômeno Um abraço Fenômeno, 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 fenômeno Música Hey galera, se gostou do vídeo, você chegou agora e ainda não é inscrito, Se inscreva-se e ative aí o sininho Também não esqueça de deixar o seu like Para ajudar o nosso canal, galera Vamos ajudar e bater a 100 mil inscritos Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo